Fala galera do meu canal, o professor Fredson trazendo essa questão aqui do ímpar, certo? Que pergunta o algarismo das unidades do número 2023 elevado a 2022, tá? Pessoal, aqui no meu canal eu tenho dois ou três vídeos que traz questões semelhantes pra você trabalhar esse tipo de questão, tá? Vou deixar aqui nos cards, né? E também no final da tela, tá? Quando terminar o vídeo vai ficar lá o cardzinho pra você clicar e ser direcionado pra essas aulas, tranquilo? Então vem comigo, o algarismo das unidades do número 2023 elevado a 2022 é... Olha só pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o algarismo das unidades de 2023, que no caso aqui é o 3 e vou escrever potências de 3, tá? Tá bom? Pra que a gente possa encontrar o resultado mais rápido possível Porque se eu pegar a base inteira, não faz sentido, porque eu vou obter o mesmo final das unidades, certo? E vou trabalhar com números muito grandes, então por isso eu vou pegar só a base 3 aqui, tá? Então eu vou colocar ela aqui na tela pra facilitar o nosso trabalho aqui, olha só A gente vai começar aqui com 3 elevado a... 3 elevado a 5, tá? 3 elevado a 1, melhor dizendo Então quanto é 3 elevado a 1, pessoal? Isso aqui é igual a... igual a 3, tá? 3 elevado a 2, 9 3 elevado a 3, dá 27 3 elevado a 4, dá 81 O que eu quero mostrar aqui pra vocês, pessoal? Olha só Que... Que a potência de 3 elevado aos 4 primeiros aqui, ó Você vai obter uma sequência numérica que é interessante, ó Quando é 1, quando o expoente é 1, né? É ímpar É 3, aí vai aqui, ó 9, certo? Aí depois 7 Aí depois termina em 1 Agora vejamos aqui se isso vai se repetir aqui nas demais, olha só Se isso vai acontecer aqui, ó 3 elevado a 5, olha só 243 3 elevado a 6, 729 3 elevado a 7, 2.187 3 elevado a 8, 6.561 Olha aqui, ó O que que aconteceu? De novo, ó Vai... os números que se repetiram na primeira sequência foram 3, 7... 3, 9, 7 e 1 Olha só o que que tá acontecendo aqui, ó 3... 9, 7 e 1, certo? Então, olha só O meu expoente que eu tenho aqui, ó É 2022 2022, tá? Então, ó Até chegar no 2022 Essa sequência vai se repetir várias vezes Então, a sequência é de 4 algarismos, certo? É de 4 números Então, eu pego 2022 E vou dividir por 4 20 dividido por 4 é igual a 5 5 vezes 4, 20 Para 20 não sobra nada Você desce o 2 2 dividido por 4 é 0 Aí, você desce o 2 aqui novamente Então, vai ficar 22 dividido por 4 dá 5 Vezes 4 dá 20 Para 22 sobra 2 Então, a gente vai ficar de olho aqui nesse 2 Que ele vai ser importante Significa o quê? Que para quando chegar no expoente 2022 Essa sequência vai se repetir 505 vezes E ainda vai se repetir mais duas vezes Então, ela vai terminar aqui no 1 Certo? E vai recomeçar no 3 E depois o próximo nome mais uma vez Que é o 9 Então, o nosso algarismo aqui das unidades Desse número É o 9, tá? Então, se gostou do vídeo, pessoal Já deixa aí o seu like Se inscreve no meu canal E compartilhe o vídeo com seus amigos Até a próxima E tchau, tchau